Minha bebê nasceu! Sério? Olha pessoal, vou mostrar a vocês A filha da Arlequina! Coringa! Eu fui sabendo que minha filha nasceu! Então você é o papai do neném da Arlequina! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Eu sou a Rafaela e esses são os meus dois lindos e maravilhosos filhos! Mas eles estavam aqui agora! Aqui! De novo! Todo vídeo eu fico sozinha apresentando! Eu só queria... Não, eu só queria ter paz não, paz aparece aqui! Eu não tô com paciência pra paz hoje! Ah, garoto! Pessoal, olha como a Manu tá bonita hoje! Com seu vestido rosa, com lilás na beiradinha! Dá aquela voltinha! Dá a voltinha! Roda filha, roda! Olha como que ele é lindo! Vou ficar tonta! Agora é ele! O bonito! O gamer mais legal do YouTube! Ué gente! Ele tá me deixando tonta! Eu sou tonta! Lucas! Pessoal, nós estamos gravando esse vídeo hoje porque a Arlequina ontem foi o chat de revelação dela aqui, né? Nós descobrimos que o neném que ela tá esperando é menina, mas gente, eu tô tentando ligar pra ela o dia todo e ela não me atende! E ontem ela estava se sentindo um pouquinho mal, com a barriga meio pesada, claro, tava bem pesada, tava bem grande! Mas eu tô preocupada, gente! Eu ligo, 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 chamo, chamo, ninguém atende! O que será que aconteceu com a Arlequina? Será que ela já teve neném? Gente! E ela não me falou nada! Ai pessoal! E agora eu vou tentar ligar mais uma vez pra ela, pra ver se ela me atende! Por que tá difícil, gente? Tá chamando! Arlequina! Eu tô tentando ligar pra você há um tempão, menina! Cadê você? Hã? Você tá vindo aqui e quer falar com a gente urgente? Tá bom, então eu tô te esperando, tá? Vem rápido! Pessoal, a Arlequina falou que tem uma coisa pra falar pra gente urgente, tá vindo aqui! Vamos esperar então, né? Ela tá demorando muito, muito, a Arlequina, né? Muita coisa, filho! Vê se tá vendo alguma coisa aí, vê se tu vê ela chegando... Tô vendo uma coisa vermelho com azul! Vermelho com azul? Ué, será que é ela? Abre a porta aí, Manu! Ué, eu escutei, família Rocha! Arlequina! Arlequina! Pode entrar, Arlequina! Que legal te ver! Ué! Mas Arlequina! Tem alguma coisa diferente em você aqui! Vem aqui, Arlequina! Hum... O que que tá de diferente na Arlequina, hein? A barriga! Arlequina, senta! Senta aí, menina! Menina, cadê o seu neném? Você... O seu neném nasceu? Tá entendendo nada, pessoal? A Arlequina aqui apareceu com a barriga grande, nós fizemos um chá de revelação, e agora ela aqui aparece sem neném? Cadê o seu neném, Arlequina? Mas eu tenho uma surpresa! Que surpresa! Minha bebê nasceu! Minha bebê nasceu! Sério? E você não me chamou durante o nascimento, eu queria gravar pro canal! Porque eu comi muito bolo! Ah, não acredito! Eu queria gravar pro canal, gente! Já pensou? A família Rocha tá lá no parto da Arlequina! Mas... Se ela nasceu? Cadê ela? Eu posso ir a pegar ela? Pode, Arlequina! Nós queremos conhecer sua filhinha! Que emoção, pessoal! Nós vamos conhecer! Pela aí, hein! Vocês vão ver a minha princesa! Ai, que legal! Como será que deve ser a filhinha da Arlequina? Ah, que linda! Gente! Se vocês querem ver a filhinha dela, quer... Então deixa muito like! Deixa aí like, vou esperar! Deixaram? Se inscreveram? Então, chegou o grande... Olha, é muito linda a Arlequina! Bota ela aqui em cima do sofá! Bota aí! Olha, pessoal! Vou mostrar pra vocês! A filha da Arlequina! Ela tá chorando, Arlequina! Pega ela no tubo! Cuidado, filha! Ela é neném, filha! Pega, pega! Deixa eu ver! Arlequina! Ela tem brinco! Deixa eu ver! Um brinco azul e um brinco vermelho! Arlequina? Você já passou batom na sua filha? Porque ela é minha cópia, né? Gente, a filha da Arlequina já tem cílios, pochiço! Gente, toda maquiada! Só que chora! Gente, já não se fazem neném como antes, né? Antigamente o neném demorava sete dias pra abrir o olho... Hoje em dia o neném já nasce já pedindo a senha de Wi-Fi... Já nasce com até maquiagem... As coisas estão mudando... Ai, mas tá chorando muito... Calma, neném, calma! Tá chorando muito... Balança ela, Arlequina! Aqui! Pega, eu tenho, eu tenho, mas ela aqui... Não, filha, tá triste... A Arlequina, eu tô achando que ela tá com fome! Eu tô achando que ela tá com fome! Cadê a mamadeira dela, Arlequina? Como? Você não tem mamadeira pra ela? Você não sabe que neném tomou mamadeira? Meu, não tô acreditando que a Arlequina... A Arlequina, então, vou fazer uma banana pra ela! Pessoal, vou fazer uma banana amassada pra filha da Arlequina! Ela gosta, será? Pega o prazo lá, filho! Gente, mas a menina nasceu um ano, você vai comer banana? A Arlequina, ela come banana? Gente, que doideira! Ai, gente, vamos ver se ela vai comer! Deixa eu ver! Come, come! Calma, olha aqui! Gente, ela tá com muita fome! Fome, danada! Gente, pega ela no colo! Pega ela no colo! Calma, Manu, é neném, Manu! Calma, calma! Levanta, senão ela pode me rasgar! Calma! Calma! Isso come! Que delícia, hein? Gente, essa menina tá esfomeada! Ela comeu a banana toda! É, mas eu tô esfomeada mesmo, né? Ô, Arlequina! Não, deixa eu vergonha minha família depois! Ah, você tá com fome também, Arlequina? Ai, não fome, bebê! Você vai pegar o seu papo? Que isso, que isso? A Arlequina, ela soltou um pum! Gente! Ai, mas tá soltando um pum! Nossa! Parece que é uma bola! Arlequina, você tem fralda aí? Não! Você não trouxe fralda pra ela? Não, não sei! Não tô acreditando nisso! Filho, filho, pega pra mamãe aí o kit fralda da Manu, porque a Manu não faz mais xixi nem cocô na fralda, mas sobrou fralda, porque... Muito bem, filho! Arlequina, coloca esse neném deitado aí! Coloca aí! Pega aqui o travesseirinho, pega, filho, no chão o travesseirinho! Pega aí o travesseirinho, me ajuda! Gente, vocês não sabem cuidar de criança, não? Eu sei! Vai, bota aí! A Arlequina sabe trocar fralda? Sabe? Não, vamos ver como é que é! Então troca aí, por favor, Arlequina! Aqui no chão, isso aqui é uma fralda! Eita, fralda! Pessoal, a Arlequina vai trocar... Deixa eu acertar a cabeça do neném, gente! O neném... Aqui, a frente, como é que é? A frente aqui, a fralda! Isso! Olha, a Arlequina tá fazendo muito com dor, Arlequina! Troca logo isso! Vamos ver, neném, neném! Gente, que doideira, filha! Faz carinho no neném que tá chorando! Na trabalho, hein! Faz carinho no neném que tá chorando! Faz carinho no neném que tá chorando! Gente, pra te falar, hein! A Manula, ela chorava quando era neném, mas esse neném da Arlequina... Que isso! Que isso! Cai, acalmou! Pega um pouquinho, pega um pouquinho o colo, pega, pega aí! No leuço! Ai, que isso! Que isso! Que isso! Tá esperando alguém, Lucas? Vê quem é! Vê quem é! Coringa! Coringa, você tá fazendo o que aqui hoje? Eu fiquei sabendo! Eu fiquei sabendo que minha filha nasceu! Eu vim aqui para ver a minha filha! A sua filha não é dela! Gente, Coringa, então você é o papai do neném da Arlequina! Parabéns, Coringa! A sua filha é linda, Coringa! Olha, minha filha! Ela é muito linda, mas ela não puxou você, porque olha... Não, eu sou bruto! Eu sou belo! Fala lá, você! Muito feio, hein? Minha filha! Minha filha, que linda! Que maravilha! Ela puxou a mão, hein? É linda, igual a mão! Claro que é linda! Que linda! Linda, igual a mamãe! Deixa eu segurar a minha filha! Tá bom, mas cuidado, hein? Sim! Você sabe segurar o neném? Sabe segurar o neném, Coringa? Não! É a primeira vez que eu vou segurar o neném! Cuidado, hein? Tem que tomar cuidado com a cabeça, porque... Calma, sua minha filha, hein, seu Coringa! Vai, calma, calma! Ô, Arlequina! Qual é o nome dela? Não sabe? Gente, a Arlequina não sabe o nome da filha! Já sei! Já sei! Vamos pedir pro pessoal do canal, então, escolher o nome pra filha da Arlequina, pessoal! Vai lá no Instagram, família rocha, underline fr, e escolhe o nome da Arlequina! O nome da filhinha da Arlequina, tá? A Arlequina nunca vi que mãe desnaturada! Coringa, sua filha é muito linda, de verdade! Muito linda, mas chora muito, meu Deus! Parabéns da Arlequina! Sua filha linda! Claro, não chora, minha mulher, tem que ser linda, né? Calma, calma, calma! Gente, por essa... Calma, calma, calma! Me dá aqui, me dá aqui, gente! Segura aqui! Eu vou ensinar vocês como que segura uma criança, é assim, ó! Quando a Noura beber, calma, quando ela vai beber, eu vou fazer assim, ó! Que a Cucá vai pegar! Papai, foi na roça, a bomba foi pra cá! E ela dormia! Aí, quando ela queria rotar, eu fazia assim, ó! Ela só tá... Ai, me golpou! Nossa, filha, me dá aqui, me dá aqui! Gente, eu esqueci que não pode balançar muito uma criança! Nossa, nossa, tô toda suja! Arlequina, bebê é muito linda, eu gosto muito de criança, mas os meus já cresceram! Toma aqui seu neném! Ai, mas é que trabalho que dá, né? Foi muito bom fazer a sua festinha de revelação, ver seu neném, mas... É, tá na hora de ir embora, né? Porque eu tenho que ir tomar bora! Mas tá, não tem assim um almoço, nada! Não, Arlequina, não tem nada pra comer, não tem nada pra comer hoje aqui, tá? Ah, essa garota tá chorando muito! Ah, não é muito bom! Vai, Arlequina, Coringa! Muito bom ver você, parabéns pela filha, tá? Muito bom, nada! Nós viemos aqui e queremos almoçar! Não, não, não tem comida hoje aqui! Não, mas por quê? Gente, aqui na minha casa por um acaso... Ah, eu também, eu leio! Não, aqui na minha casa por um acaso tem nome de restaurante? Não tem aqui, não é pensão! Poderia ser cantina da Família Rocha! Cantina Rocha? O que você acha? Sim! Não, não, não quero mais trabalho! Já tenho muito trabalho! Olha só, ó, já que ele veio aqui, ele vai pagar o almoço pra mim! Isso, Coringa! Leva sua filha no restaurante! Isso, Coringa, o nascimento da minha filha! Isso aí! Linda! Que família linda! Parabéns, hein! Obrigado! Obrigada! Tchau! Tchau! Tchau, depois vocês podem se namorar! Tchau! 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 Tchau, não vai embora não, gente! Ah, ela vai embora! Eu vou embora, tchau! Cadê meu bastão? Cadê meu bastão dela, gente! Cadê meu bastão? Bárbara, tem que achar se gostar pra botar essa mão pra mim, bora! Não aguento mais isso, né? Cadê meu bastão? É, muito chororô! Achou o bastão? Vai, leva o bastão pra fora, isso, vai! Vai, bora logo, tchau, bora! Tchau, aqui! Seu bastão, tchau! Que confusão, gente! Tchau! Vai pro restaurante, vai! Vai lá, tchau! Gente! Deixa eu... Ô, Arlequina! Arlequina! Aqui, ó, leva pra você! Ah, obrigado! Até aqui também! Leva! Dá, filho, dá tudo, dá! Ui! Tchau! Ui! Meu! Isso foi até... Foi cansativo, pessoal! Eu tinha me esquecido, e é, filho! Eu tinha me esquecido como é difícil cuidar de um neném, ainda bem que os meus nenéns já queixeram, já queixeram! Pessoal, vocês viram o neném da Arlequina, ele até que é bonitinho, né, mas não tem nome, então, se você quer dar um palpite de nome, vai lá no nosso Instagram, família rocha, underline fr, deixa seu like aqui no canal, se inscreva se você não é inscrito, e até o próximo vídeo, galera! Até! 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 Tchau!